Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ação asiática negociou então em baixa esta madrugada com o índice vietnam a cair 0,5%. O índice japonês ainda assim conseguiu contrariar ao valorizar 0,4% e o australiano a valorizar 0,16%. Os dados das venas a retalho em Singapura ficam não abaixo do consenso nos 1% contra os 1,5% previstos com os grandes armazéns a liderarem então o declínio. Neste momento os mercados estão a prever uma probabilidade de 44% da Reserva Federal reduzir as taxas em 50 pontos base na sua reunião de setembro contra os 38% de antes, o que torna então mais provável a realização de cortes mais profundos do que os 25 pontos base que o mercado anteriormente fixava. Para este ano estão a fixar 110 pontos base de cortes da taxa de juros. Isto também é ajudado pelos dados de ontem dos GeoAltis que alimentaram ainda mais estas esperanças. Na Europa o sentimento é misto, como estamos a ver aqui no nosso MarketWatch, e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura praticamente inalterada dos índices, com destaque aqui para o VIX, o índice de volatilidade, também conhecido como o índice do medo, que cai mais de 2% no dia de hoje. No calendário económico continuamos com dados importantes aqui do mercado de trabalho da parte da tarde. Da parte da manhã foram os pedidos de fábricas na Alemanha, referentes ao mês de julho, que saíram às 7 da manhã, que saíram acima do esperado nos 2,9. Tivemos também aqui as vendas a retalho, que não foram atualizadas no nosso calendário. E da parte da tarde, então, teremos os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego. O relatório de emprego do ADP referente ao mês de agosto, que servirá de leading indicator para os dados do NFP de sexta-feira, e também às 15 horas os dados do ISM, com destaque para o índice de emprego, que também é uma componente importante e que serve também de leading indicator para os dados do NFP de sexta-feira. Teremos ainda PMI de serviços às 14h45 nos Estados Unidos e inventários de gás natural e de petróleo às 15h30 e 16h, respectivamente. Referir apenas que no petróleo espera-se um valor de menos 0,6 milhões de barris, igual ao que se esperava no API no dia de ontem, e o valor publicado foi muito mais negativo, menos 7,4 milhões de barris. Olhando para os mercados, começando aqui pelo mercado europeu, o DAX então está consolidado, depois da queda registrada então no dia de ontem, está aqui a negociar num range, vamos ver se este range será quebrado em baixa ou em alta, para já a tendência de curtíssimo prazo parece ser de queda, mas não se pode aqui descartar efetivamente uma correção em alta no DAX. O IBEX também caiu, agora veio aqui fechar o gap e está a vir para baixo, portanto este fecho de gap poderá trazer aqui alguma pressão em baixa. O CAC também continua a cair, aqui a consolidação já foi quebrada de curto prazo, reparem no gráfico de 15 minutos, já quebrou então em baixa. O FTSE também aqui a recuperar um pouco em alta. Eurostock 50 também já quebrou com a consolidação em baixa, portanto deverá continuar a cair. O S&P 500 já atingiu então o target teórico da quebra deste range. Vamos ver se vai consolidar para cair ou se vai começar a recuperar. Para já parece mais inclinado para continuar a cair. Nasdaq também a consolidar neste momento. Dow Jones também perto dos máximos e Russell 2000 também a consolidar neste momento. Já o VIX então em grande queda cai mais 2% para a zona dos 19 pontos. Olhando para as commodities, o gás natural mantém-se no seu range, não está interessante. O petróleo, atenção que quebrou aqui uma resistência intradiária. Poderá levar eventualmente aqui o petróleo para os máximos de ontem nos 71,40. Olhando para as agrícolas, muito rapidamente só já a recuperar um pouco. Café mantém-se perto dos máximos, sem conseguir ainda quebrar. Milho aqui a recuperar. Trigo também a recuperar. Cacau no limite inferior do range. Açúcar lateral. Algodão também aqui a recuperar. Ainda não conseguiu quebrar a zona aqui de mínimos. E os metais preciosos continuam também com força. Ouro e prata. Destaco aqui para a platina, que atingiu então o target teórico e recuperou em alta. O palladio mantém-se bastante lateral. No mercado cambial, destaco para o dólar, que hoje está muito, muito fraco mesmo. O cat também bastante fraco. O AUD também fraco e o sec também. Do lado das mais fortes, o NOC é a moeda mais forte. Temos também bastante forte o EURO e o IAN. Destaco aqui para dois trades. O EURO SD aqui está a fazer o reteste, então, à neckline do padrão de cabeça e ombros, que não foi em atingir o seu target. Portanto, a zona aqui atual poderá ser uma zona de venda interessante, mas se quebrar a neckline é alta, então fica invalidado. O Cable também é a recuperar um pouco. O AUD também, o NZD também. Portanto, o dólar hoje está realmente bastante fraco. O EURO e o IAN mantém-se em queda. Libre IAN também. Dólar e IAN também. E destaco aqui para o dólar, francos de serviço, que quebrou, então, finalmente aquele canal que havíamos falado no trade o dia de ontem. E, portanto, o target teórico aponta, então, para a zona dos 83, 35, aproximadamente. No curto prazo está aqui a negociar num range. Se este range for quebrado em baixa, poderá, então, dar início a um movimento de queda no dólar, francos de suíço. Dólar caído também lateral. EURO CAD aqui a subir um pouco. E se quebrar também aqui esta zona de resistência, poderá também dar aqui um bom impulso altista. Olhando para o mercado de criptomoedas, tudo no vermelho. O Bitcoin cai 2,5%. Cá está, 56.500. E dirige-se, então, para o limite inferior do canal. Portanto, poderá vir aqui de estar, novamente, a zona dos 51.000, aproximadamente. Portanto, atenção aqui a Bitcoin, que parece bastante bearish neste momento. Por hoje é tudo. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios. Um bom resto de dia a todos.